Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos à Suprema, Daniel aqui, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a maneira nova, bem mais fácil, bem mais tranquila de como você construir um tema filho. Bom, esse vídeo é a atualização de um vídeo que eu postei o ano passado, que eu mostrei como fazer tudo manualmente, o jeito roots de fazer as coisas, de fazer o tema filho, e nesse vídeo eu vou mostrar a maneira mais atual e mais fácil. Bom, antes de eu mostrar como se faz, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, desça aqui embaixo, clique no botão se inscrever, ative o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhum dos nossos vídeos. Bom, para começar, você que não viu o vídeo de como criar o tema filho, eu vou deixar um card aqui em cima agora, clica nele, assiste lá o vídeo e volta para esse aqui para a gente continuar. Bom, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro de tudo, estou aqui no piloto de prova novamente, eu vou primeiro instalar um tema. Deixa eu carregar aqui. Bom, quem me conhece sabe que eu gosto bastante de usar como tema pai, esse tema aqui, o neve, que inclusive eu vou deixar o link na descrição. Mas hoje, eu vou ativar esse daqui que eu baixei também, você simplesmente clica aqui em adicionar novo, busca ele, vou adicionar esse daqui, o Astra, eu já instalei ele, eu vou apenas ativar. Eu vou usar o Astra, porque eu vou utilizar ele para fazer um tutorial bem mais avançado, e o Astra, ele tem um starter que é específico para isso. Bom, aqui ele já dá o setup inicial do Astra, para você começar, eu não vou fazer isso, óbvio, porque antes de mais nada, eu vou criar o tema filho, aí a partir do tema filho, eu vou baixar o starter que eu preciso. O que a gente vai fazer agora? A gente vem aqui em plugins, adicionar novo. Você vem aqui na busca, você vai escrever aqui, child, team. Fica tranquilo que eu vou deixar o link do plugin também na descrição, se você quiser instalar por aqui também, você só vai na descrição, copia o nome e cola. É esse primeiro aqui, ó, esse segundo, na verdade. Child Team Generator. Agora, você, eu já baixei ele no caso, vou apenas clicar em ativar. Vou aguardar a ativação aqui. Deixa eu ver aqui, ele já está ativo, aí você clica em Create, aqui, né? Aí ele vai iniciar o setup, ó, ele vai fazer a partir do tema pai ativo, que é o Astra, que a gente colocou aqui. Vamos dar um título para ele, vou colocar piloto de provas, description, vou colocar aqui pau para toda a obra. Vou colocar o URL, tal, autor sou eu mesmo, a URL do autor suprema, tá, versão 1.0, Great New Team. Ó, ele acabou de criar tudo, certinho. Aí você vem e clica aqui em Activate, Child Team, clica aqui em Finish it. E pronto, o tema filho está ativo. Você vem aqui em Aparência, Temas. Como você pode ver, ele criou aqui o piloto de provas, como tema filho. Ele vai ser tema filho do Astra. Ele já está ativo, você pode clicar aqui em Personalizar. E fazer todas as suas modificações e começar a criar o teu site do zero agora. Bom, esse jeito é bem mais simples. Se você quiser substituir esse thumbnail, conforme o vídeo que eu mostrei aqui do tema filho feito manualmente, é só você tirar um screenshot da tela, lá eu mostro também como é que se faz, e substituir lá dentro da pasta, que daí ele muda esse screenshot aqui. Beleza? Essa miniatura, na verdade. É isso, pessoal. Eu espero, como eu disse, esse vídeo aqui é uma atualização. No outro vídeo eu mostrei como é que se faz manualmente. Esse daqui faz através do plugin, bem mais fácil, bem mais rápido. E é isso, se esse vídeo te ajudou, se você achou ele útil de alguma forma, clique em gostei aqui embaixo, compartilhe nas suas redes sociais, porque assim você pode ajudar pessoas que estejam passando pela mesma dificuldade, e eu posso chegar mais longe a ajudar bem mais pessoas. Bom, eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima semana. E lembre-se, lave as mãos, use máscara, continue vivo e hasta la próxima.